Olá, Futuro! Venha brincar com a gente! Hoje eu estou no Museu do Alta Moura! Vamos entrar lá? Disseram pra gente que aqui tem carros bem antigos. Vamos conferir? Gente, muito carros legal aqui. Tem um carro do Elvis Presley. De quem mais? De vários locais, né? Tchau! 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 Ró-da! Gente, tipo, aqui tudo é muito bonito. Mas no mesmo tempo, tipo, não parece sentido. Gente, ó, esse carro aqui é meu, tá? Adivinha onde é que estão? No Museu do Alta Moura! É meu. Daí na Mary's. É? É isso. Daí na Mary's. Daí na Mary's. O carro aqui preto é meu. Tá. Esse carro aqui também é meu, tá? Tá legal o passeio? Gente, eu acabei de fazer uma amiga no canal aqui. Olha só a nova amiga! Beijinhos, corações, sonhos. E não se esqueça de se inscrever no canal.